Música Com os atletas do selecionado bicaraiense, Buiu, o volante e o Bitt, o lateral Dois jogadores que entraram no time e o time subiu de produção e certamente vão garantindo a posição Buiu demorou para entrar, mas chegou na hora certa, né Buiu? Graças a Deus consegui chegar na hora certa aí, o Edson me ligou para vir para cá, falou para o professor Minhoca Aí o professor Minhoca me avaliou e gostou do meu futebol Graças a Deus consegui entrar, consegui corresponder o que ele veio me pedindo Graças a Deus estou aí no time até hoje Nos primeiros treinamentos a gente sentia, parece um pouco você meio fora de sintonia Estava com algum problema, ou era os companheiros que ainda não conhecia Quando a gente chega assim para um grupo novo, a gente chega meio tímido, né, não conhece os companheiros Aí depois vai se soltando, o futebol vai começando a aparecer Ano passado você jogou qual seleção? Ano passado eu joguei na seleção em Santo Antônio de Jesus Você chegou na hora certa, entrou no time, consertou um problema que o time estava tendo Que era a cobertura da defesa E agora você juntamente com o Michael Acrescentando a esse meio campo, dando segurança tanto para a zaga como para o pessoal da frente, né, Bui? É, graças a Deus, né, conseguimos acertar ali a cabeça da área Agora para a chegada do Ud, isso aí para, entrando aí no time também Vai dar uma acrescentada bem grande, que é um jogador experiente Só faz várias acrescentar no time da gente Você está com quantos anos hoje? 26 Começou por onde, por onde passou até chegar aqui? Comecei na seleção de Muritiba, minha cidade de Natal Depois joguei em Cachoeira, 2008, consegui chegar à final 2009, São Francisco, mais uma final 2010, Cachoeira novamente 2011, São Francisco 2012, Ituberá 2014, Santo Antônio Santo Antônio e agora é Bicaraí, se Deus quiser, chega na loja Com fé em Deus o título E o Bich chegou um pouco Perdeu a posição ali para um volante improvisado, que é o Deivinho na direita Treinou no time de baixo, soube esperar seu momento e de repente entrando improvisado na lateral esquerda Tomando conta da posição Cheguei um pouco do time também, conheci ninguém, depois fui saltando, conheci mais do grupo Aí faltou a lateral esquerda, aí eu conversei com o pessoal melhor que eu podia fazer bem Que eu fiz a lateral no ano passado, a festa de frente também à esquerda Eu prefalei com ele, com a cidade de mim, eu pedi ajudar, aí eu estou ajudando a equipe Sua posição de origem é lateral direita? É a direita Hoje está com quantos anos? 18 Começou aonde, por onde passou, até chegar aqui? Ano passado, comecei pela vitória da conquista Fiquei 4 meses a ser a Copa Rio Depois eu comecei a tirar a seleção de Tarantino Joguei só na primeira fase, depois fui para o Palmeiras Ficamos um mês, dois meses Depois fui para o Ceará e depois fui para o Português Agora estou hoje na seleção de Bicaraí Beleza, esse jogo de domingo certamente é um jogo de rivalidade acima da média Seleção de Bicaraí, seleção de Borarema E é preciso todo mundo entrar ligado E essa pegada no meio campo, Buiu, você com o Maicon, vai ser primordial É, eu vou entrar não a 100, a 110 Trássico do Cacau, como estou vendo falar aqui Grande rivalidade Porém, duas grandes equipes Vamos procurar jogar o futebol Que sabe, para abrir a partida Característica do Buiu, gosta de jogar mais de primeiro volante De segundo, de sair, como é que é melhor para você? Posso jogar mais de primeiro volante Que eu faço bem ali aquela cobertura na zaga Aquela cobertura na frente da zaga ali Mas também se precisar para jogar de segundo homem, eu também jogo Encaixou certo com o Maicon ali Que estava sendo improvisado, voltou para a posição dele Principalmente naquela estreia lá em Pau Brasil O Deivinho tendo muito trabalho com o lateral esquerdo O Neguinho e você sempre bem na cobertura É, graças a Deus o Heimai que ali encaixou Nino bom Marcador Forte Dá suporte ali também na frente da zaga comigo A gente conseguiu encaixar ali, graças a Deus E o Buiu, a gente está vendo aí a evolução na lateral esquerda Já tem algumas jogadas ensaiadas, né? Inclusive com sinalizações A tendência é crescer Já que o grupo não tem lateral esquerda É, né? Cada dia mais treinar forte Cada dia crescer, né? Para chegar lá na frente Deixar uma mensagem para o torcedor Que certamente vai acompanhar na TV ABN A expectativa para esse grande jogo de domingo Manda aí Convite a todos aí Comparência aí de Guaralho Também fica ligado aí na Palestina FM Que está comendo todos os jogos Abraço a todos aí na TV ABN E aí, Buiu? Pedir ao torcedor que vá Comparência Quem não puder aí Que fique ligado na Palestina FM Porque garra não vai faltar para a gente E fé em Deus Vamos vir lá com os três pontos Valeu, boa sorte Obrigado E aí E aí